Autor do gol da primeira vitória do Remo na Série C, Pedro Vítor diz, mostramos que a vontade voltou. O atacante Pedro Vítor, que marcou o gol remista aos 17 minutos do segundo tempo. Feliz pelo gol, em poder ajudar a equipe, mas o time todo está de parabéns pelo desempenho em campo, não só neste jogo, mas no jogo passado mostramos que a vontade voltou, o desempenho voltou. Estamos focados para conquistar mais vitórias. Agradecer também ao torcedor que nunca desistiu da gente e sempre esteve nos apoiando. Este foi o terceiro gol do atacante com a camisa do Remo, que vem sendo peça importante no ataque remista. Além de balançar a rede contra o Confiança, o jogador marcou o gol de empate contra o Águia de Marabá, na final do Campeonato Paraense, que permitiu com que o Leão virasse a partida, levando a decisão para os pênaltis. Com a vitória diante do time sergipano, o Remo saiu da lanterna da Série C e assumiu a 19ª colocação.